Hoje, eu diria, nesse dia aqui que a gente está fazendo esse painel, é talvez o dia que eu tive mais pessimista com bolsa no Brasil em muito, muito tempo. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, que eu acho que o juro vai pelo menos para 12%. A gente vai ter um ciclo aí, depois do Roberto, hoje, provavelmente um ciclo de vários 25% e não um ciclo de poucas 50%. Então, um ciclo que vai durar um pouco mais de tempo. Eu acho que a maioria dos analistas e o consenso do mercado não colocou um juro de 12% nos seus modelos, com raríssimas exceções. Tem empresa que se beneficia, tem empresa que se prejudica, mas, em geral, a bolsa tende a se sofrer mais em termos de earnings com juro mais alto. A hora que esse dinheiro para de entrar, a gente não tem mais porque a bolsa subir. A bolsa já não está mais tão barata. Tem um setor que está barato, que são commodities, que estão baratos e vão continuar barato por todos os dilemas em relação à China, em relação ao preço de várias comandos que a gente falou. O resto da bolsa me parece que ou está no fair ou em alguns caros já está um pouquinho caro. Então, hoje, a gente, por exemplo, lá na verde está a menor exposição de bolsa que a gente teve desde 2016. E aí E aí E aí E aí E aí